E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o Wellington aqui do canal Pastor Zezia. Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu quero estar explicando pra vocês que se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal. E o YouTube não está avisando a galera que está chegando vídeo novo no canal. Então eu quero estar avisando pra vocês pra clicar no sininho que tem aqui embaixo do vídeo pra ativar as notificações do canal. Aí quando sair um vídeo novo, qualquer vídeo do canal vai chegar pra vocês no seu celular, no seu tablet ou no seu computador aí, beleza? E vocês lembrem aí de todo dia vir aqui no canal porque eu posto vídeo todos os dias. Então se você vir aqui no canal, você não vai perder nenhum vídeo. Caso o sininho não avise pra vocês, mesmo estando ativada a notificação, o YouTube está meio bugado, beleza pessoal? Então venham aqui que todo dia tem vídeo novo, beleza? Então galera, vamos começar o vídeo aqui. Eu vou estar explicando pra vocês sobre a reprodução do começo até o fim. Pra quem tem dúvida, veja que no YouTube aqui tem poucas dicas sobre essa ave. Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês. Então vamos lá, quando que ocorre a época de reprodução? Ela ocorre de setembro a fevereiro. Esse tempo pode variar de região pra região, de acordo com o clima aí, beleza? E você pode tirar aí de 3 a 4 posturas por ano aí do seu casal. E o casal pode aprontar antes até. Isso vai depender aí do seu casal, né? Tanto do macho, tanto da fêmea. Se ele secou bem a muda, se eles tiveram aí os descansos que se deve ter com o casal. Por que, galera? Não adianta nada. A fêmea tá pedindo gala e o macho tá frio. Ou a fêmea tá fria e o macho cantando alto querendo galar. Então tem que ser de ambas as partes estarem prontos. Senão não vai adiantar nada. Não vai conseguir reproduzir. Bom, galerinha. Aí vem aquela pergunta lá. Como que eu vou fazer pra aprontar o casal? Certo? Eu vou explicar pra vocês nos mínimos detalhes pra não ter dúvida. Assim que enxugou a muda, saiu certinho, não tem mais cartucho, tá cantando, tá piando bastante. O que quer dizer quando eu tô falando que não tem mais cartucho, enxugou a pena? Quando a plumagem do pássaro já tá bonita, não tem mais tipo umas raizinhas saindo branca, aquilo lá se chama cartucho, que é canhão de pena que tá saindo. Beleza? Quando não tiver mais aquilo, o rabo tá igualado, a pena tá lisinha, quer dizer que ambas as partes já secou bem a muda. Então quer dizer que já tá querendo voltar aí, chegando a época de reprodução. Depois que vocês verem aí que tá tudo certo com uma muda, seus pássaros saíram da muda tudo bonitinho, não encruou nada de pena, tá tudo bonitinho. Aí o que a gente vai fazer? Vai entrar com o cálcio. Você vai calcificá-los, beleza? E aí você pode usar um cálcio da sua preferência. Eu não vou indicar nenhum medicamento aqui de cálcio. Vocês usem aí o que vocês achar melhor, que a turma indica pra vocês aí, beleza? Aí calcifica o casal, os dois. Aí você calcifica, leia de acordo na bula lá, como que coloca o remédio na água certinho. E você vai fazer o tratamento e depois de terminar o tratamento, você vai dar um intervalo de 15 dias sem dar medicamento nenhum. Aí vocês vão entrar com o vermífio. Eu também não vou indicar nenhum vermífio, isso daí vai ficar da sua preferência aí. Vocês fazem a pesquisa aí e escolhem o vermífio que vocês acharem melhor. E uma coisa muito importante, galera, que eu quero deixar claro pra vocês, não pode usar vermífio com passarinho mudando de pena. Por quê? Porque vermífio é um medicamento muito forte, ele limpa o organismo. E nessa época de muda, o passarinho precisa de nutriente. Então se você usa um medicamento forte assim, você pode trazer a morte dessa ave aí. Então vamos tomar cuidado, o vermífio é no tempo certinho e usa as vitaminas no tempo certinho, de acordo com o jeito que eu tô falando aqui, beleza? Não vamos fazer nada errado aí, eu não quero que nenhuma ave de vocês morra aí. Bom galera, vamos falar um pouco sobre a fêmea, certo? A gaiola da fêmea, ela tem que ter no mínimo 1,5m ou 1m, certo? E eu recomendo pra vocês usar de arame, porque de arame é de fácil higienização. Então eu vou mostrar aqui pra vocês a maneira de usar os puleiros e do ninho também. O tipo de ninho que vocês podem usar aí, certo? Bom, tem esse voador pequeno aqui, ele é de madeira, mas só vou mostrar pra vocês pra mostrar a posição dos puleiros, certo? Tá vendo que o ninho tá mais alto aqui, ó? Tá mais alto que o puleiro? Tem que deixar o ninho um pouco mais alto pra fêmea não acostumar em puleirar no ninho, certo? Então o ninho sempre no canto aqui e os puleiros sempre na mesma direção, esses dois aqui. Sempre na direção do passador, por quê? Porque quando entrar por aqui no passador, facilita pra ele galar, certo? Com certeza o passador de vocês vai ser mais pra baixo aqui, essa gaiola é meio bugada, certo? Então o seu passador vai ser mais pra baixo. E aí o puleiro vai ser na parte de baixo. E aí ele vai ser na parte de baixo e vai facilitar que ele galhe a fêmea. Se ela estiver nesse puleiro, ele vai vir nesse puleiro e vai pular pra cá e vai galar, certo? Não corre o risco dele fazer manobras aí pra poder estar galando. Isso pode dar problema se você deixa um puleiro aqui, um em cima, um embaixo, certo? Então deixa sempre na posição um do outro e bem alinhado com o passador, certo? E o ninho, galera, pode ser o ninho usado pra criar aqueles pra criar bicudo, canário belga, certo? É esses ninhos aqui, ó. Pode ser aqueles ninhos de corda, certo? Então usando esse ninho, é o ninho que a turma chama ninho em forma de taça, certo? Bom, galera, material pra ela confeccionar o ninho, vocês podem usar o sisal ou raízes. Existem pet shops aí que vendem a raiz ou o sisal, certo? Se você não conhece o sisal, eu vou deixar uma foto do lado aparecendo aqui, de como é o sisal pra vocês poderem estar comprando. O sisal vocês vão prender na gaiola com um prendedor, um prendedor bem mole pra tá facilitando puxar pra tá confeccionando o ninho, certo? Uma coisa muito importante, galera, é que vocês nunca devem usar crina de cavalo ou barbante. Por quê? Porque pode acontecer da crina ou da linha aí, certo? Do barbante, enroscar no pé da fêmea ou do macho também. E aí eles vão voar e vai prender, pode acabar morrendo, porque às vezes a pessoa tá trabalhando ou tá resolvendo alguma coisa, não pode estar ali sempre olhando, certo? Então tomem cuidado, coloquem sisal ou coloquem raiz. Fiquem ligados, porque essa dica é muito importante, certo? Bom, galera, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês sobre o físico do casal, do macho e da fêmea, certo? Então, galera, o casal tem que estar na perfeita forma. Não pode estar gordo. Por que que não pode estar gordo, galera? Porque na hora de fazer a gala, a dança do acasalamento, certinho, ele não tem fôlego pra poder cobrir a fêmea. Então, os dois tem que estar na perfeita dieta aí, né? Perfeita... o físico perfeito, né? Fininho, certo? Então, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, na descrição do vídeo é só você clicar aqui embaixo em ver mais. Pelo celular vai estar desse jeito, mas pelo computador é facinho, certo? Então você vai clicar aqui embaixo em ver mais. Aí vai estar escrito lá, né? Pra você entrar na página, Pássaros e Cia, no grupo e tal. E aí, embaixo eu vou deixar. Como manter o seu pássaro em forma. Aí você vai assistir esse vídeo e vai fazer certinho antes de começar a reprodução, certo? Vai manter os dois fininhos aí pra estar fazendo a postura corretamente. Bom, galera, a gaiola da fêmea tem que ficar num lugar bem arejado, livre de corrente de ar. É um lugar que, pela manhã, bata sol, bem iluminado, sem abafamento, certo? Então, eu aconselho vocês a fazerem uma prateleira pra poder estar deixando só o casal, gaiolas, uma do lado da outra, certo? Depois que vocês escolheram o lugar aí, né? Que de manhã vai entrar aquela iluminação bonitinha. Você vai deixar o macho do lado dela, porém sem se ver. Por que sem se ver, galera? Porque se você deixar o macho do lado dela, cantando e ela vendo, ela vai demorar pra aprontar. E pode ser também que ela nem apronte. Então, o que que vai fazer? Você vai colocar uma divisória pra que tampe aí, né? Pra que eles não se vejam. O que que vai acontecer? O macho vai cantar e esse canto do macho alto vai estimular pra que ela apronte e pede gala pra ele, certo? E durante esse processo, galera, você não pode tirar o macho dela, certo? Porque senão pode dar errado. Ela não vai aprontar se você pegar o macho e levar pra fazer aí a disputa lá na rua, certo? Ou levar ele pra fazer algum encontro aí de rodinha de passa. Então, o macho vai ter que sempre ficar do lado dela. E outra, você não pode pegar outro e ficar passando perto. Porque senão, a fêmea não vai aceitar de jeito nenhum você tá querendo que a casalhe com elas. Eu quero que vocês façam de tudo pra não tá estressando o macho ou a fêmea. Porque se você fazer tudo isso que eu falei agora que não pode, vai estressar com certeza o casal aí. Bom, galera, diariamente você pode mostrar. Dá uma mostrada pra fêmea pra ver se ela vai pedir gala. É normal ela fazer gala falsa, né? Pedir gala falsa. Ela vira em formato de V e volta rapidinho. Quando a fêmea tá totalmente pronta, ela fica em formato de V durante vários minutos. Ela fica pedindo gala na forma de V mesmo, bem curvada e fecha o olho. Isso quer dizer que ela tá pronta. Agora, quando ela abaixa rapidinho e volta, quer dizer que ela não tá pronta ainda. Isso é uma gala falsa. E certeza, se você soltar pra galar quando ela não tá pronta e ela tá pedindo gala falsa, vai ocorrer brigas. Ele vai tentar galar ela e ela vai bater nele ou ele vai acabar batendo nela porque não vai dar certo. Então, você só vai juntar o casal quando você tiver totalmente certeza que ela está pronta. E eu digo juntar, não é soltar junto e largar junto, não. Tá fazendo aí a gala, né? Abrindo o passador pra ele galar e voltar pra gaiola dele depois. Quando ela estiver pronta e você já poder ligar lá certinho, você vai deixar ela galar uma vez cedo e uma vez à tarde. Até ela botar o primeiro ovo, certo? Assim que ela botar o primeiro ovo, galera, você para de soltar o macho junto. Ela não vai deixar galar mais, certo? Ela vai botar de dois a três ovos aí. Aí o macho vai ficar do lado dela cantando. Não pode tirar ele dali, igual eu falei pra vocês já. Bom, se você soltar o macho e ficarem de boa, você pode deixar junto aí depois que ela já botou o primeiro ovo, certo? Agora, se você ver que ele está batendo nela ou ela está batendo nele, você vai ter que separar, vai ter que deixar ele perto só com a divisória. Isso vai variar, não tem uma regra não. Então, pode ser que você consiga deixar os dois juntos até os filhotes saindo do ninho pra ele poder estar ajudando a tratar também. Então, isso não vai ser regra. Se caso, começar um sentar um cacete no outro, ou começar a correr atrás da fêmea pra galar e ela não deixar, aí você faz o que eu falei. Você para e deixa ele na gaiola dele e ela na gaiola dela. Ela vai chocar os ovos, vai tratar dos filhotes certinho, não vai abandonar. O que você não pode é tirar o lado dela, certo? Sempre com a divisória pra não ficar se vendo. Só pra ela ouvir o canto dele. A fêmea, ela vai botar aí de 2 a 3 ovos. O período de choca varia de 13 a 14 dias. Bom, a alimentação dos filhotes, galera, tem que ser muito rica em proteína nos primeiros 10 dias aí. Porque se não tiver proteína, alimento vivo, grilo, ovo, tenebro, o filhote não vai pra frente. Ele pode morrer aí. Então, se você está querendo reproduzir, dá um trato na sua caixa de tenebro, vê lá se está tudo ok. Aquele esquema que eu falei pra você. Não pode estar contaminado a sua caixa, tem que estar tudo nos eixos. Aqui no canal tem vídeo pra você estar procurando aí como ter uma criação de tenebro saudável pra sua criação. Então, nos primeiros dias, nos primeiros 10 dias, o filhote necessita 100% da proteína. Se você for cozinhar o ovo pra dar pro filhote, você vai cozinhar o ovo, vai deixar esfriar bem pra depois estar colocando aí. E antes do período de nascer os filhotes, que ela está chocando, se você não costumava dar ovo pra eles, dê ovo pra eles, pra eles acostumarem com o gosto, pra não acontecer de quando você colocar, ela for comer e acabar não dando pros filhotes. Então, você coloca o ovo antes de picar o ovo, de nascer os filhotes. Pra ela já ir acostumando com o alimento e já poder estar tratando dos filhotes. Bom, galera, eu estava falando sobre a alimentação dos filhotes. Então, pra enriquecer um pouco aí, você pode estar usando uma farinhada base de ovo. Tem muitas farinhadas no mercado. Eu não vou estar indicando aqui uma farinhada. Você vai escolher aí da sua preferência, que você achar melhor. Tem muita mesmo farinhada no mercado, a base de ovo aí, rica em proteína. Aqui no canal tem uma farinhada que é caseira. Se você quiser estar colocando pra ele, pros filhotes, você pode. Só que ela é uma farinhada que não dá pra guardar. Ela estraga. Só dá pra colocar cedo e tirar tarde. Porque se você deixar muito tempo, ela vai sim azedar, vai feder e vai estragar. Então, você pode até fazer essa farinhada. Vai dar um pouco de trabalho. Mas, você coloca cedo e tira tarde, certo? Na descrição do vídeo, em ver mais ali, pra quem não sabe, clica ali, vai estar lá. Farinhada caseira. Você pode estar assistindo. Eu explico certinho como que faz essa farinhada, beleza? Assistam lá. Mistura de sementes variadas tem que ter na gaiola, galera. Alimentação geral, frutas e legumes. Os filhotes, eles começam a querer sair do ninho mais ou menos com 16 dias de vida. Com 40 dias de vida, normalmente, ele já começa a se alimentar sozinho. Então, aí ele já não necessita da fêmea e nem do macho pra poder tratar. Porque mesmo o macho estando na gaiola dele, ele ajuda a tratar pela fibra da gaiola, pela tala da gaiola, certo? Então, com 40 dias, ele provavelmente já vai estar se alimentando sozinho. Até menos com 35, mas só vai separar da mãe quando você tiver certeza que ele tá comendo sozinho. Basicamente, você vai gastar de 30 a 50 tenebrios diariamente pra a fêmea alimentar. Se caso a portinha da sua gaiola for grande, galera, você pode estar colocando as larvas em potinho de sorvete ou aqueles altos de margarina, porque daí as larvas não vão embora ou com o risco da fêmea se escar e jogar a larva pra fora. Aí não vai ter perca de tenebro e também não vai ter contaminação, porque se esse tenebro cair no fundo e a fêmea pegar, vai levar fezes junto. Então, reserve aí uma boa colônia de tenebro, porque vai usar demais. Você poderá fazer aí de 3 a 4 posturas anualmente. Eu recomendo que você não force o casal fazendo 5, 6 posturas. Isso pode estar desgastando o seu casal, podendo levar até a morte aí. Então, presta atenção de 3 a 4 posturas só. Isso vale pra todas as aves, beleza? Respeite o tempo de descanso dele. Ele tem o período de reprodução e tem o período de descanso, que é o período que ele repõe todas as vitaminas e nutrientes que ele perdeu na época de reprodução, certo? Depois de ter terminado a postura que os filhotes já estão comendo sozinhos, dê um polivitamínico com o casal aí de sua preferência. Se quiser dar pro filhote também pode. Um polivitamínico ajuda bastante a repor nutrientes que perderam aí nesse período de reprodução, beleza? O anilhamento dos filhotes, galera, deve ser feito no quarto ou no quinto dia. Não demore muito pra colocar anilha nos filhotes, porque senão se você demorar muito não vai entrar anilha no filhote, aí vai prejudicar pra você aí. Uma boa sorte aí na reprodução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de avaliar o vídeo. Isso é muito importante pro canal, ajuda muito na divulgação do canal. Ajuda a crescer mais e mais. E pra eu continuar postando mais vídeos, né? Porque se não tiver visualização eu paro de fazer. Então, galera, se inscrevam no canal, deixem o seu like aí no vídeo, compartilhem nas redes sociais, deixem nos comentários o que você achou do vídeo. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Então, um abraço a todos aí. Falou e fiquem com Deus aí. Fui.